O Político, com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político falando que temos mais duas semanas pela frente com o isolamento social. A medida foi renovada pelo governador Camilo Santana, que foi bem claro. Em primeiro lugar está a vida do cearense, jornalista Beto Almeida. Essas medidas adotadas no último final de semana pelo governador Camilo Santana já eram esperadas. A renovação do decreto que prevê o distanciamento social para até o dia 20 de abril marca mais uma etapa nessas ações do governo do Estado para enfrentamento do coronavírus. Os números aparecem aí, Beto Almeida, mostrando preocupação em relação ao crescimento do número de casos da doença, tanto no interior do Ceará quanto da região metropolitana de Fortaleza. O governador Camilo Santana, Beto Almeida, fez questão de frisar. As medidas precisam ser adotadas, a renovação do isolamento social é necessária e outras ações também serão implementadas para se viabilizar um cerco maior e mais efetivo ao avanço da Covid-19. Iniciativas importantes, Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. De fato, Luziano, a decisão do governador Camilo Santana de prorrogar a medida de isolamento social no Estado do Ceará até o dia 20 de abril não surpreendeu. E não surpreendeu, Luziano, por conta, inclusive, de estudos apontados no final de semana pelo Ministério da Saúde, revelando, por exemplo, que o Ceará, Rio, São Paulo, Amazonas e também o Distrito Federal pode estar passando por essa transição acelerada e descontrolada dos casos do coronavírus. E isso preocupa muito, Luziano, essa informação. E, logicamente, que trouxe ao governador Camilo Santana uma preocupação adicional e, eu diria, responsável que o levou a esta decisão de prorrogar até o dia 20 de abril a questão do isolamento social. Olha, quando ele fala, Luziano, quando o Ministério da Saúde fala de uma transição acelerada e descontrolada do coronavírus, para a população entender, significa, na realidade, uma evolução epidêmica da doença, com índice de incidência de 4,3 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, é um índice considerado altíssimo e que, logicamente, pode colocar em risco a capacidade do sistema de saúde do nosso Estado. Então, é uma decisão acertadíssima. Eu diria que é difícil, naturalmente, para a economia, para todos nós que estamos imersos dentro dessa pandemia, mas necessária nesse momento. Não tem saída, Luziano, não há uma saída viável que não seja. Nós não temos vacina, nós não temos um remédio ainda efetivo. Então, o que está prevalecendo no mundo todo? É o isolamento social. Por que o Estado do Ceará tem que ir na contramão disso? Por que tem que ser diferente com a gente? Não vai ser, não precisa ser. Nós temos um governador que foi pioneiro, porque o Estado do Ceará foi o primeiro. Nós estamos nisso aqui, Luziano, desde 19 de março. E é uma atitude que requer, cada vez mais, de todos nós cearenses, a compreensão. Compreensão de que nós precisamos, sim, nos mantermos em casa, isolados, para exatamente quebrar essa sequência de transmissão do vírus. E, finalmente, conseguir o que os técnicos, o que os cientistas chamam de achatar essa curva aguardada dos casos epidêmicos de coronavírus. Jornalista Beto Almeida, nós vamos continuar falando sobre essas ações em meio à pandemia do coronavírus, porque as medidas do governo do Estado de ajuda aos mais pobres, aprovadas pela Assembleia Legislativa, já estão valendo. Sátrio Sales. O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, do PDT, considera que, a partir desta segunda-feira, após a sessão deliberativa remota realizada na última sexta-feira, que mensagens com estados de calamidade pública no Ceará e na capital, o governador do Estado e a Prefeitura de Fortaleza poderão ampliar ainda mais as ações do combate aos efeitos econômicos do coronavírus. Sarto definiu a sessão como extremamente produtiva e com benefícios diretos para milhares de cearenses residentes nas cidades do interior e na Grande Fortaleza. Uma das mensagens assinadas pelo governador Camilo Santana estabelece a isenção do pagamento de contas de energia e água para consumidores de baixa renda. Serão beneficiadas 543 mil famílias com consumo mensal de até 100 kWh de energia elétrica, enquanto 338 mil famílias que gastam até 10 metros cúbicos de água e se enquadram na tarifa social ficarão nos meses de abril, maio e junho desobrigadas neste pagamento. A Assembleia Legislativa aprovou também por unanimidade um decreto do Poder Executivo que institui o Estado de Calamidade Pública no Ceará e uma mensagem do Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, com a mesma medida para a capital. O Estado de Calamidade Pública garante liberdade ao governo e ao chefe do Executivo de Fortaleza para realizarem gastos e investimentos no enfrentamento aos problemas na saúde e aos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Camilo e Roberto Cláudio ficam assim despreocupados com os limites e gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As ações adotadas neste período de vigência do Estado de Calamidade Pública serão acompanhadas por uma comissão parlamentar formada por seis deputados estaduais e seis surplentes. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales. É uma ajuda importante, jornalista Beto Almeida, a isenção do pagamento da conta de energia elétrica e de água para as famílias de baixa renda. Afinal, com a queda no rendimento dessas pessoas que trabalham sem carteira assinada, que dependem de venda, do comércio ambulante, do trabalho informal, a ausência de renda gera muitos contratempos e muita gente, nesse exato momento, está com dificuldades para colocar alimento dentro de casa. Daí, Beto Almeida, a importância dessa desobrigação de milhares de cearens de pagarem nos meses de abril, maio e junho as contas de energia até 100 quilowatts hora mês e também para quem consome 10 metros cúbicos de água por mês. O Zendo, não tenho dúvida que a medida é importante. Como você disse, ela vai garantir, por exemplo, que famílias de baixa renda fiquem mais tranquilas durante esse período aí de confinamento, por conta da pandemia. E aí a gente está falando, Luziano, de profissionais autônomos, de ambulantes, pessoas de baixa renda que não precisarão pagar as suas contas de água da Cagesse e também da energia da Enel nos próximos 90 dias. Vale destacar aqui, Luziano, por exemplo, que no caso aqui das famílias, por exemplo, de baixa renda, que o governador está beneficiando, você falou em milhares de famílias. Olha, na realidade, só para quem consome até 100 quilowatts hora por mês na sua conta de energia, na realidade vão ser beneficiadas 534.510 famílias aqui no estado do Ceará, que vão ter a sua conta paga de energia nos meses de abril, maio e junho. Muita gente, inclusive, na dúvida. Essa conta que eu já recebi no mês de março para pagar agora em abril, já entra nessa decisão? Não. É o seu consumo a partir desse mês de abril, que vence em maio, o de maio que vence em junho e o de junho que vai vencer em julho. Não é assim? Você paga sempre no consumo do mês anterior? Então são esses três meses que nós estamos falando. E isso beneficiando 534.510 famílias. E aí, no caso da água, Luziano, também fica suspenso a taxa, inclusive, de contingenciamento. Não é só a conta para quem consome 10 metros cúbicos. Aquela taxa de contingenciamento é aquela que a gente paga todo mês para exatamente suprir a deficiência no abastecimento. E é cobrado para quem consome acima do que está estabelecido no seu consumo médio mensal. Então nós teremos aí, para essa questão da água, 221 mil famílias e domicílios que vão ser beneficiados dentro desses padrões básicos para Fortaleza, região metropolitana, onde é cobrada, inclusive, também essa taxa do contingenciamento, que só vale para Fortaleza e região metropolitana. De todo modo, é uma medida acertada. Logicamente que a Assembleia deu apoio, respaldou o governador Camilo Santana, governador, inclusive, que tinha uma preocupação, que já havia solicitado a ANEEL, isso já há bem 15 dias, proibisse a Enel de fazer cortes em quem se encontra com a sua conta de energia em atraso, Luziano. E daqui a pouco, no Bate-Papo Político, Beto Almeida, vamos conversar sobre as eleições municipais. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral já admitem discutir, a partir do mês de maio, a possibilidade de adiamento das eleições em virtude da crise da pandemia de coronavírus no Brasil. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte. Música 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 Obrigado.